O filho não tem, porque a gente acha que vai fazer a primeira ação também, né? É o que nem se for. Eu sou o anseio. Eu sou o malmé de Deus. Eu vou, mas o diabo não me pega. O diabo não me pega. Olha, eu tô mandando pra te contar. Se vocês deram uma brecha para nós, que nós entramos e fazemos a peça, sem toque e sem piedade, tá? Aqui, é assim, vai no nosso reino, recebemos braços abertos. Então, dá uma coisinha assim pra incentivar. Dá uma coisa pra incentivar. Temos tudo a pouco, viu? Porque a alegria do nosso mundo não entra. Nós odiamos gente alegre. Odiamos pessoas felizes. Porque nós não somos felizes. Tá? É isso aí, crente. Para de orar pela família. Pra quê? Você sabe que não vai adiantar? Ei, papai. Ei, mamãe. Não adianta você estar olhando pela sua filha, pelo seu filho, que tá nas drogas, que tá no mundo aí fora. Não adianta. Porque eu, o diabo, estou com ele. Não adianta você vir aqui quarta, sexta, domingo, até mesmo no mundo de jovens, no sábado do seu filho. O que você acha? Que a sua família vai ser salva? Claro que não. Você acha que Deus está escutando a sua oração? Chega disso. A sua família está nas minhas mãos. Assim, como a vida dessa jovem, que vai ser representada aqui. Presta, passando atenção no que vai acontecer aqui. Porque com a festa, vocês abrem o diabo. Abrem. A gente pode ser desse tamanho. Nós entramos na casa de uma festa. Porque o diabo, ele não tem dó, não. Tá? Não tem um dó. Ah, vocês acham que só porque está na igreja, é fácil, né? O diabo não vai tentar, não. Veja o diabo que vai estar jovem. Veja, a oração que eu não ia estar fazendo, mas não terei pela em nada. Vai ver como o diabo age na vida daquele que só vem aí, ó. Senta no banco, mas a vida continua mesmo, tá? Senta no banco. Sabe? Senta, professora? Faça uma administração agora, porque eu quero ver como você está a estudando. Ah, professora, que vergonha! Senta, vai querer ter ministro assim mesmo? Não, não precisa ter vergonha. Eu só voltei como você ministro pra me poder te dar sorte, né? Pra mim poder te ajudar. Mas eu sei que você está... Vai, Senta, começo a mim, peristral. Pergunte o Senhor para os céus e comece a adorar ao Senhor, porque Ele é o seu Deus. Diga a glória a Deus e a igreja. Sabe? Olha, você ainda precisa melhorar isso, mas só a sua força de vontade é um ótimo sinal, é um ótimo começo. Mas se esforça mais, que com o tempo, o Espírito Santo vai estar aperfeiçoando. Ó, Fábio, à noite eu quero que você me entregue alguém, eu quero que você vá me utilizar, agora, às vezes na tarde, com o meu dedo, eu dirijo com esse sentido de oração e me entregue alguém. Certo? Eu também sou ele, tá bom? Ah, aqui eu não sei o quê? Concei de dar a glória de cabelo com você? Concei de ficar aqui, tendo a loucinha de Deus. Quer saber, eu tô na igreja, a gente sempre mudava o fim. Eu faço um monte de coisa nessa igreja porque ele me conhece. Ah, cara, mas quem vai te ver é Deus. Ah, cadê Deus? Cadê Deus? Até agora eu não fico em meu entanto, então, hein? Até agora eu não fico em meu entanto, hein? E aí, eu lembro? A Arya ainda veio a pastora e veio pedir pra mim ministrar pra ela. Ah, eu fico cansada já. Tô cansada de bancar a boazinha. Eu não sou a boazinha, né? Eu tenho que não ser a boazinha. Eu cansei já, minha pastora, viu? Eu cansei. Bom, eu vou evangelizar, né? Já falo de mentira, né? Não tô nem aí pra Deus, tá bom, gente? Eu cansei de Deus de verdade. Eu não sei. E eu vou evangelizar o primeiro ponto que eu vou ver na rua, né? Porque pra mim, ponto é ponto. Ah, nem vocês? Bom, eu vou evangelizar o primeiro. Eu não sei. Eu não sei. Pensei que eu tenho condições. Ó, ali eu vou fora mesmo. Mas quando você não tinha o resto, vamos lá, eu adoro. Eu não abri. Ah, eu não abri. Ah, eu não abri. Ah, eu... É. Eu sou... Ah, eu... Ah, eu não abri. Ah, eu não abri. Não abri, não é? Ah, eu não abri. Não, né? Não abri. Não abri, não abri. Ah, eu não abri. Não é desunilhado, não é desunilhado. Não é desunilhado, não é desunilhado. Quando você se angelizar, você mesmo me encontra. Olha, eu já dormi. Sai que bom. Assim é a ui, ui. Você não vai pra casa, me avisa, eu vou colocar a mãe. Amei, meu? Amei. Depois de um vídeo, que vai te ajudado dessa palavra maravilhosa e abençoada, direto no trono de Deus para as suas vidas, se coloquem de pé. Eu gostaria de estar dando uma oportunidade para a nossa irmã querida, a Sara está dando a bênção final, tá bom? Vem, Sara. Bom, meus amados, levante suas mãos para os céus. E que a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós, tá bem? Diga um beijo, né? Assim seja. Passora, deixa a gente contar um. Não, mãe. Não, não vou demorar não, mãe. Tchau, tio rapaz. Passora, só lembra essa pediuca para mim evangelizar? Ah, lembra, né? Eu e o Angelifei, o Gaby... Gabriel? É, Gabriel. Então, a senhora está aqui, o Gaby. Então, a senhora... Não! Faz a sua de batismo? Ah, eu vou falar! Vou dar a larga lá! Gaby! Traz minutos para o senhor! Agora, dá licença, dá licença, Gabriel. Sabe? Você já sabe! Nós ministramos quando o Evangelismo foi falado que mulheres é preferencial evangelizar homens e evangelizar homens. Ok? Então, na próxima peça, evangelize, dê preferência para as mulheres. Porque o diabo é o nosso adversário. Ele anda ao nosso pericórdio, gravando o pandeão e procurando a gente pra você pagar. Então, uma mínima brechinha que você dá, ele entra e diz que não é a sua vida. Então, a gente tem que cair de vigilância e não perder nem com as coisas do mundo. Tá bom? Então, dá pra ficar com isso que você já sabe como se fazer. Mas, amém! Olha, Deus, eu quero ver essa alma contínua. Como Deus também foi criado. Ah, 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 ah. Ajudar meus cabelos. Tá bom, Gabi. Tá bom, Gabi. Tá bom, Gabi. Tá bom, Gabi. Ai, Gabi, meu filho, o que é que eu sou a presença aqui? Vamos te dar uma coisa aqui, não sei. Você viu que o meu brecho? Eu brecho demais. Eu como... Quando eu suco lá, o tal capeta cola. Você viu que eu sou uma parede de porra? Você viu, Gabi? Então... Bom, eu fiz com você. Agora eu sou muito ruim de te fazer tudo cegado. Agora ela vai pintar uma pessoa de... Olha, porque assim, ela é só uma pessoa muito diferente. É algo que eu chego e todo mundo diz, ó, vida de Deus, entendeu? É... Mas, então, vai lá dormir dentro de Deus. Tem gente de Deus, tá? Eu nem gente de Deus, né? Tem... Tem pau? Isso aí que canta? Tem, Gabi. Mas, então, é muito diferente, né? O pastor hoje, né? Aí eu mexi, né? Ai, ele se passou! Tô ligada! Tô ligada! Tô ligada! Tô ligada! É, Gabi. Então, mas vamos lá. Eu não queria ver começar já, Gabi. Já vai começar, Gabi? Então, todos se não queriam. Ó, Gabi, vai ser... Ó, deixa eu falar pra você, né? Como eu sou uma pessoa muito diferente, que eu acho que eu sou... Eu sou a melhor do que eu tenho. Eu sou a melhor do que eu tenho. Eu canto. Você não é canto demais. Melhor do que eu tenho dentro da igreja. É... Todo mundo veio hoje. Eu tô na hora. Eu tô no tamanho do que eu tenho. Oh, my God! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Meu Deus, já são três horas da manhã, que nada do que eu falha com a gente sempre. Senhora amada, já fazem três meses que eu estou nessa situação, eu não vejo nada de abudência, só vejo ela piorar, ela saiu da igreja, eu não moro, eu não pulso. Meu Deus, o que tá acontecendo com a minha filha? Senhora amada, três vezes essa situação que eu estou nessa, eu não vejo nada de abudência. Ela chega bêbada em casa e me fala, não, não foi de beber, o que tá acontecendo? Ah, eu não foi de beber. Sara! Oi, mãe. Bom dia. Pode falar. Onde você está? Ai, mãe, eu não enchi minha cabeça, eu tô com uma dúvida de cabeça. Mas, menina, me respeito com a mãe. Entendi. E daí? Você me deve respeitar. Ai, mãe, eu cansei. Você disse aqui na Bíblia, fala que você tem que amar o pai e a mãe. Mãe, mas sente uma coisa, eu acho que você não percebeu ainda, né? Você lembra de quando eu falava, eu tava ficando usada da igreja, porque eu ia pra igreja e ninguém me reconhecia. Eu ia pra igreja, eu fazia tudo lá na igreja. Mas ninguém viu o que eu fazia, né? Eu era um patinho velho da igreja. Eu cansei. Cansei, mãe. Porque até agora, eu não vi Deus me abençoar, eu não vi Deus prosperar. Olha a casinha que a gente mora, o meu pai morreu e bêbado. E aí? Você ficou 15 anos que você tava com ele, você não conseguiu fazer ele pra igreja? Não conseguiu? Não conseguiu, né? Então, cadê esse Deus que você serve? Não é nem? Ah, que você fez uma coisa que você fez, eu resisti. Sim, mas pensar, na minha gestão, se a turma não tem que poder ser utilizado para alguém, eu não sabia o que eu tinha dado a ser três anos na minha vida na igreja. Olha o tempo que eu aprendi. Mas agora deixa eu te falar uma coisa, mãe Gabi... Quem é Gabi? Ah, o Gabi é meu namorado. Quem é meu namorado? Ah, mãe, meu namorado. Gabi, né? Ele me levou para conhecer outros horizontes. Que horizontes, menina? Ah, mas os horizontes, hein? Né, gente, meu? Não tem que entender essa somada em parte de mim. Ai, você é um contato. Só conhece o contato. Então, deixa eu te falar. Eu saí de lá, né, agora você tá me namorando e eu vou embora de casa, tá bom? Embora de casa, menina? Você não tinha esses seis anos? E daí você não trabalha e tem quem não se... Mas o grado trabalha. Qual é a função desse camarada? Eu não posso falar. A mãe já trabalha com plantas. O planta é jardineiro? É. Jardineiro é muito bom, mãe. Ele ganha bem com a jardinagem? Super bem. Mas, minha filha... Jardineiro é uma planta que é uma beleza. É uma plantação toda indente. Vamos para outra. A gente tem que pegar uma orquídea, alguma rosa, alguma blusinha. É. Eu lembro de uma sobrinha que sobe. Ela sobe muito tudo, né? A planta lá com a da gruda, mãe, ela some a segunda. Mas as plantinhas a gente tem que pegar. Ah, eu também erro essas. Mas então, mãe, eu vou embora, tá bom? Marco, ó. Eu não pertenço mais a Deus, eu não pertenço mais a igreja, tá bom? Então, você não tem que ficar vindo pra lá de Deus, da palavra, uma corrente lá estourando... Não, ó. Deixa só uma coisa pra você. Se você não se consertar, vai entrar na noite. Não, 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 não. Tchau, tá bom? Eu vou sair agora e não vou violar de novo. E aí, depois a gente confessa, tá? Ô, menina! Volta aqui pra uma porta. Vem aqui, você. 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 Porque eu fui desculpa. Carmo, não. Vamos lá, tá, sai. Vamos lá, tá, sai. Tá, sai. Tá, sai. Tá, sai. Tá, sai. Tem que perder lá, porque... Tá, não tem a mania. Ô, Gabi! 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 Vem aqui, você. Eu perguntei, amor. Então, Gabi, pra que ela não ir embora? Com mim, tá, né? Tá. Tá, tá, tá. Vai pra viver, vai pra viver. Vai pra morrer também. Tá bom, Gabi. A gente vai ligar, Gabi. Tá bom, tá bom. Deixa eu te falar, Gabi. Tá bom. Eu acabei de brigar com minha mãe em casa. Nossa, tá uma coisa de louco aí em casa. Eu tentei contar a verdade pra ela, mas eu não fui simples, sabe, Gabi? Eu não fui chuveiro e falei na verdade pra ela. Ela ficou me tirando com o fã de Deus. Tipo, já tá indo pra ver a papeira de amargo. Entendeu? Então, ela tá indo pra ter uma sombra aí numa de uma larga. Mas, Gabi, você é uma bem grandona, né? Você é uma tipo assim. Bem grande, né? Então, Gabi. A opção da gente já viu que você vai adorar essas coisas. Gabi. É eu e você? Tem os papais. Pô, outra. Que pai é uma criança ainda e a gente tá louca. Calma essa sua criança. Ela não vai cuidar, vai desistir. Olha, Gabi. Olha, tá voltindo. Atrás, você falou que me amava. Você falou que ia ficar comigo. Mas todo mundo fala isso. É bem. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Você não abortar. Eu não faço a coxinha que viveu. Eu não quero. Vai, Gabi. Mas eu não posso abortar. Por quê? Porque seria um pecado do outro. Mas eu só tava na igreja. Não tava na igreja. Mas eu tava na igreja. Você não tava na igreja. Pronto, Gabi. Não vou abortar. Ai, Gabi. Escuta. Por favor, volta aqui. Você. O que eu não faço aí agora? Eu não sei mais solteira. Eu não sei mais solteira. Eu não sei mais. Eu não sei mais. Eu não sei mais. Eu não sei mais. Eu não sei mais solteira. Eu acho que ela já se tornou. Eu não sei mais solteira. E assim passam-se oito meses sem viver no Gabriel e nessa situação. Nossa! Tudo é difícil ser muito. Nossa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou ligar para o tia Renato e ele vem contar com a gente. Alô? Alô? Renato? Oi? Oi, eu vim aqui no sacolão comprar umas frutas para as aulas, só que essa bicha mole, não está chegando. Tem quando você vem contar comigo e com ela para ajudar a bonita e lhe ajudar com o sacola? Ah, tá sim, mas essa menina é mole, viu? Ah, é demais! Nunca vi! Ainda bem que o mês que vem acaba essa moleza dela. Tchau! 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 Tia Peaué! Tchau! 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 da menina e da criança. Ai, senhor, como é que a minha filha é desculpada por uma agonia quando já dá prazer no projeto como se fosse algo ruim e se fosse acontecer. Eu não deixei de entrar. Eu não deixei de entrar. Sim, sou eu. Sim, mas ela acabou de entrar. Eu não fiz a minha filha, não é? Que coisa? Não, não. Infelizmente, eu vou te perguntar uma é boa e uma é ruim. A primeira notícia, o seu neto, ele nasceu bem, ele nasceu saudável e nós, netos, ficamos assim, abençoados, sem saber o porquê. Era pra ele ter chegado ao seu corpo? Nós não íamos em transformação pra explicar o seu neto. Mas tudo bem, né? Por algum motivo, ele nasceu e hoje mesmo, sem nenhuma secreta, você vai poder levar o seu neto a sua casa. Ai, graças a Deus! Nós temos um ciclo forte da vida do seu neto e infelizmente a sua filha faleceu. Ela tem óbvio. Não, não é mentira. Não, não é mentira. Minha filha! Minha filha! Eu perdendo tanto carinho Não consigo ir ao lado teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você Com você Eu consigo só aderirar Mas te ouvir o teu posso Deus é... Isabel, seu neto, parabéns! Deus... Eu agradeço a Deus, levou o dono para a igreja, contando o melhor e ensinando o caminho certo para ela. Meu amado, meu amado, isso foi apenas uma representação. Mas eu quero compartilhar com todos um pedido de irmã de atenção na minha vida. Eu tenho um filho de um ano e quatro meses, e quando ele nasceu, ele nasceu de uma pequena informação. Mas eu sei o seu namorado. Aquilo para mim foi o filho. E desde então, desde o desertamento, foi em Campinas. Só que lá, eu fiz histórias que são piores para mim. No início de maio, eu fui levar ele para fazer acompanhamento e conheci uma mulher. O filhinho dela tem sete anos. Ele é um bebê. Ele não anda, ele não fala, ele tem a boca, o nariz, o céu da boca aberto. Ele se alimenta por sombra. Só que aquela mulher falou assim para mim. Eu não posso permitir meu filho a cirurgia, porque senão ele morre. Então, ela luta pelo filho dela. Então, minha mãe, minha amada, dessa noite, luta pelo teu filho, luta pelo teu esposo, luta pela tua família. Porque este foi o presente de Deus para a tua vida. Parece ser difícil, mas tudo tem propósito. Não é para cada pessoa. Eu creio que Deus tem propósito na sua vida e não para o meu filho. Amém? Estou com tudo para nada, não vou fazer mais um bom bom. Vamos ter um bom bom. Obrigada. 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 Obrigada.